Esse meu canal toquei com uma abelha mosquito, que ela está estruturada aqui de uma caixa de som. Essa abelha aqui foi o meu amigo que fez o resgate, o meu amigo Rafael. Eu não estava presente no momento, então ele teve que fazer as pressas e como ele não entende muito, ele colocou nessa caixinha aqui, super improvisada, o papelão aqui está em péssimas condições. Ele pensou que depois ia fazer uma caixa, mas só que como ele começou a criar peixe, ele deixou um pouco o meu de lado e acabou me doando. Então eu vou estar fazendo a transferência dessa abelha aqui, porque não tem como mais manter ela nesse estado. Olha a condição do papelão. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Está muito... Não é uma abelha fraca, mas os dias estão pequenos. Eu creio que seja pela abertura da caixa, galera. Embaixo também é uma espécie de papel alumínio. Então deve ter que fazer muito frio, com a umidade. Então as abelhas não se sentam à vontade. Apesar de ser uma chame de até forte, nós colocando a caixa adequada vai ser bastante interessante para elas desenvolverem. E é isso aí, galera. Vou estar gravando a transferência, se der certo. Vou mostrar para vocês aqui no canal. Se você gostou, se você gostou de vídeo, deixe seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Tamo junto. Para qualquer produto, é só chamar aí. Temos o Instagram, Whatsapp, Ceramista, Ativo Misto, e Pote de Ceramista. É só chamar a galera. Valeu!